A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Seu amigo vai se embora, sua falta a gente sente Mas tudo passa na vida, isso não é diferente Quando você perde um amigo, morre um pedaço da gente Amizade com as mulheres também quer esclarecer É diferente de amor, um homem deve saber Que amizade é querer bem, e amor é bem querer Temos que comemorar esta oportunidade Vamos levantar um brinde aos amigos de verdade Todos dê copo na mão, viva nossa amizade Todos dê copo na mão, viva nossa amizade Olá amigos, esta música é a cantoria da amizade Dedicada a todos vocês que são nossos amigos E você que não é inscrito no nosso canal ainda Se inscreva aí, dê o seu joinha E compartilhe com seus amigos Um abraço